Olá, agradeço seu interesse em assistir nosso vídeo pôster. Meu nome é Isabela e eu gostaria de compartilhar com você o que os pilotos de linha aérea pensam sobre suas escalas de trabalho. Essa é a parte de uma pesquisa de doutorado em que foram realizadas 51 entrevistas com comandantes e copilotos de quatro empresas aéreas brasileiras, sendo sete mulheres. A média de idade dos participantes é de 40 anos, com 8 mil horas de voo e 10 anos de empresa. E eles foram convidados a citar pelo menos um ponto positivo e um ponto negativo em relação à confecção de escalas de trabalho do seu emprego. Depois da classificação e categorização das respostas, a gente chega ao principal ponto positivo que tem relação com as folgas. Então, para quem não conhece os tripulantes, tanto pilotos quanto comissários de voo, eles recebem essa escala de trabalho, contendo dias de trabalho e de folga, um pouco antes do mês começar. Então, essa previsão, essa escala é mensal e eles recebem essa escala normalmente uma semana antes do mês começar. Então, é muito importante que eles possam pedir as datas preferidas de folga e que, obviamente, eles sejam atendidos nessas preferências sempre que possível. E que, uma vez publicada, essa escala não seja modificada, principalmente com relação às folgas, para eles poderem ter o mínimo de controle nas suas vidas. É interessante quando a publicação mensal tem até mais folgas do que o mínimo e que o sábado e o domingo venham juntos, pelo menos uma vez, ou quanto mais, melhor, porque são folgas sociais importantes. E que elas sejam publicadas com a maior antecedência possível. Como as folgas não são publicadas sozinhas, então a gente entende que as escalas de trabalho, de uma forma geral, sejam publicadas com a maior antecedência possível. Claro que isso facilita o planejamento, não só pessoal, mas também da família, dos tripulantes. Um ponto importante tem relação com as monofolgas. Monofolgas, como se estão conhecidas, as folgas únicas de 24 horas. Então, os tripulantes, eles podem trabalhar até seis dias consecutivos e ter apenas um dia de folga. Trabalhar mais seis dias consecutivos e mais um dia de folga, até que se chegue ao limite e que as folgas sejam agrupadas para dar o mínimo previsto. Ocorre que, na opinião deles, essas monofolgas, elas não permitem recuperação completa após uma jornada de trabalho. Muito menos após chaves mais longas, que são, por exemplo, as de seis dias. Então, é muito interessante quando não existem monofolgas nas escalas. Com relação aos pontos negativos, é interessante falar antes de que, quando você pergunta para uma pessoa a opinião dela, muitas vezes a gente fala muito mais coisas negativas. Isso aconteceu aqui também. E é em uma razão de três para um, ou seja, três pontos negativos para um positivo. Embora um piloto não tenha conseguido falar sobre pontos negativos, e dois pilotos não tenham conseguido responder sobre pontos positivos. Esse também é um dado interessante. Em relação aos pontos negativos, a maioria deles teriam relação com um repouso. Então, em voos domésticos, em voos feitos com tripulação simples, que são apenas dois pilotos, o repouso mínimo previsto é de 12 horas. Claro que pode ser mais, mas o mínimo é de 12 horas. E muitos tripulantes pensam que esse tempo é insuficiente, principalmente quando o deslocamento até o hotel demora muito. Então, muitas vezes, eles perdem tempo nesse deslocamento. E isso não é contabilizado. Quando esse repouso ocorre durante o dia, ou seja, eles têm que dormir no dia para trabalhar à noite, esse repouso também não é aproveitado da melhor forma, porque não é fácil dormir no dia. Então, muitas vezes, o repouso mínimo de 12 horas também não é suficiente. Quando você inicia uma jornada ou uma viagem, ou seja, um conjunto de jornadas num aeroporto e termina um em outro, isso também é muito ruim. Por exemplo, você iniciar em Congonhas e terminar em Guarulhos, sendo que seu carro ficou em Congonhas e você mora perto de Congonhas. Esse é um exemplo. Isso consome o tempo de repouso também no deslocamento. Por mais que exista a previsão de ter uma hora a mais por conta disso, muitas vezes, essa hora a mais não é suficiente, dependendo do horário, do trânsito que você vai pegar e de outras manobras que a pessoa tem que fazer. Quando a apresentação no aeroporto é muito antes do horário do voo, come-se também esse tempo de repouso que poderia ser utilizado para dormir. Isso acontece principalmente nos early starts, que são os voos de início muito cedo. Por exemplo, seis da manhã ou até antes das seis. No geral, entre cinco e oito da manhã, que a pessoa já tem que acordar muito cedo. E se tem que se apresentar mais cedo ainda, então esse repouso fica consumido. E às vezes esse repouso não é favorecido por hotéis mal preparados. Não que os hotéis sejam ruins, mas não estão devidamente preparados para receber tripulantes. Então, um exemplo, o blackout não fecha completamente, fica um vão de claridade. Então, tem que levar fita, tem que levar grampo para prender. Ou então, não tem vidro duplo, tem muito barulho, é perto de um estágio de futebol, de um campo de futebol. Enfim, não necessariamente também os hotéis serem mais mal preparados, mas também a escolha da localização desses hotéis. Bom, aqui foi muito rápido. Eu gostaria de agradecer a sua atenção, agradecer principalmente aos pilotos, homens e mulheres que dedicaram seu tempo participando dessa pesquisa. E a referência para análise do conteúdo foi a de Bardam. Obrigada. Obrigada.